Ao ajustar o tamanho do pneu, é necessário uma alteração no tamanho e na pressão do pneu registrados na ECU do veículo para manter o limite de carga original. O padrão de pressão do pneu do veículo é o valor do sistema que indica um aviso de baixa pressão. É necessário registrar um novo padrão de pressão na ECU do veículo ao ajustar o tamanho do pneu. Isso garantirá que o sistema permaneça funcional. Scanners TPMS vendidos pela Gimprog oferecem recursos rápidos e fáceis de usar que ajustam e reaprendem um novo padrão de pressão na ECU em veículos suportados. Usando o TS-508, selecione modo avançado e escolha a marca, modelo e ano do veículo. Use a seta para destacar a opção seleção de pressão, tipo de pneu no menu principal. Pressione o botão Y na ferramenta. Usando o cabo OBD2, conecte a ferramenta ao veículo e ligue a ignição. Selecione ler tipo e pressão de pneu para exibir o tipo e o valor atual da pressão dianteira e traseira. Selecione corretamente para alterar o tamanho do pneu do veículo e a pressão do ar. Consulte as tabelas dos pneus para calcular a nova pressão de ar. Os valores de pressão dos pneus dianteiro e traseiro podem variar. Confirme os valores e selecione o tipo de pneu e valores de pressão corretos para registrar os novos padrões na ECU do veículo. Esse processo é semelhante ao usar o TS-608. Conecte a VCI na entrada ao OBD2 do veículo e emparelhe o tablet ao Bluetooth da VCI. Selecione TPMS, marca, modelo e ano do veículo. Toque em diagnóstico TPMS. Na parte inferior da tela, selecione função de serviço e toque no tipo e pressão do pneu. Insira o novo tamanho do pneu dianteiro e traseiro e a pressão do ar. Confirme os valores e selecione para registrar os novos padrões na ECU do veículo. Depois de registrar o padrão ajustado na ECU, escreva um novo adesivo de padrão e coloque ao lado do original. O adesivo de padrão de pressão ajustado informará aos técnicos os dados corretos para futuros serviços de reparo do veículo. Entre em contato com o suporte técnico Gimprog se tiver alguma dúvida sobre sua ferramenta. Ou visite o nosso site, gimprog.com.br. Até mais! Vídeo traduzido e editado por Gimprog Diagnóstico Automotivo